Na primeira sessão pública do ano, a Comissão de Anistia já aprovou quatro pedidos que tinham sido negados anteriormente. A meta é revisar os mais de 4 mil processos indeferidos pela gestão passada. A data foi escolhida a dedo. As sessões públicas da Comissão de Anistia voltam a ocorrer neste governo e a estreia acontece exatamente na semana em que o golpe militar de 1964 completa 59 anos. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, é preciso substituir as memórias desse acontecimento por atos que promovam a democracia e a verdade. Daí a decisão de implantar a Semana do Nunca Mais, sempre entre os últimos dias de março e os primeiros do mês de abril. Nós estamos retomando essa trajetória, essa caminhada. Vamos fazer um trabalho duplo de resgate e de desfazimento dos retrocessos que aconteceram desde 2017, na verdade, com seu ápice no período 19-22, mas vamos também avançar. A comissão pretende revisar mais de 4 mil pedidos negados indevidamente nos últimos anos e conta com o auxílio de anistiados para fechar a estratégia de trabalho. O ministro Silvio Almeida fez questão de lembrar que as investigações não significam uma posição contra as Forças Armadas. Rechaçar os crimes e as violações de direitos humanos ocorridos na ditadura civil militar brasileira não significa, portanto, rechaçar as Forças Armadas, mas apontar para um período da história que todos, sem exceção, devem deixar para trás. Por respeito à Constituição Federal, às leis deste país e aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, mas, sobretudo, por respeito às vítimas dos crimes praticados pelo Estado brasileiro.